Música Ontem de manhã Eu vi você por aí Nos automóveis Nos homens cheios daqui E uma luz diferente No centro daquele altar Me sentei bem na frente E comecei a rezar Os bancos atrás de mim Vazios nunca foram assim Sem violão, sem violão Sem um menino Sem uma canção Na missa de domingo E eu estava só E eu estava só E eu estava só Com você Jesus Cristo Super astro Super rei Eu encontrei você Eu encontrei você Eu encontrei você Amém Jesus Cristo Eu te adoro Eu te adoro Amém Só tem amor Quem sabe dar Só tem amor Quem sabe dar Só tem amor Quem sabe dar Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro